A gente tem a massinha que a gente tem ela feita, Lucas, vamos dividir aqui, ó, na metade. Perfeito. Depois a gente pode dividir na metade e a gente fez quatro, certo? Certo, já foi deu. E aqui a gente pode dividir na metade de novo. Aí a gente vai ter os outros, ó. Você fala, tá cortando no formato de pizza? Não, é que, na verdade, depois a gente vai fazer as bolinhas. Aliás, Rê, se você quiser, enquanto eu vou fazendo a receita, fazendo as bolinhas aqui, deixando crescer... Ah, legal, pode deixar. Toda vez que a gente faz, ó, desse jeito, cortando sempre as metades, pelas metades e assim, pelas metades sucessivamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Exato. A gente tem tudo mais ou menos padronizado. E é o equivalente ao que a gente tem ali na mesa, na bancada. Exato. Ó, receita foi pedido, né, Lucas? Foi sim, foi o Pedro Castelen que pediu uma receita de pão doce. Pedro, olha que receita legal pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Aqui eu vou colocar três colheres de sopa de açúcar. Então, três colheres de sopa de açúcar. Eu vou colocar um sachezinho, um pacotinho de fermento biológico seco. Quem quiser usar o fresco, pode usar também. Aí, o fresco seriam 45 gramas ou três quadradinhos, aqueles quadradinhos de 15 gramas. Aí, a gente pode usar também aqui pra essa receita um ovo. O Renato faz as bolinhas tão certinhas, ó. Exatamente. Agora, só de falar, porque a gente faz isso? A gente tá amarrando a massa. Quando a gente forma a massa, né, do pão, a gente tem que segurar a estrutura da massa, porque senão ela vai crescer e assar toda desuniforme, né? Então, você segura a massa e amarra. É, você tá amarrando a massa tudo pra baixo. Entendi. Essa parte aqui, ó, ela tá com uns vincos, desse jeito. Então, você coloca isso pra baixo e amarra o que você conseguir. Eu vejo os negócios de amarração, assim. Eu vejo, tem muitas vezes em farol, tem no poste empregado. Traga a pessoa amarração. Faça amarração. Despaça amarração. Aqui não é nada disso, Lucas. Aqui é o processo com o pá de Washington. Segura e amarra. É, eu amarro, entendeu? Segura o tchan, amarra o tchan. Mesmo de juntar, né? Deixar que não se solte. Aí, aqui eu vou colocar um ovo, um ovo inteiro. Então, três colheres de sopa de açúcar na receita. O açúcar vai ajudar na fermentação. Aí, um sachê de fermento biológico seco, um ovo. Aí, eu coloco meia xícara de água, meia xícara de água. E muita gente, Lucas, pediu também pra gente fazer receitas menores. E é isso que a gente tá fazendo aqui. Mas, lógico, tem muita receita que você pode dividir ao meio, fazer e tal. Porque você não faz uma quantidade grande. O legal dessa receita em si é fazer e tá sempre fresquinho. Aí, eu coloquei meia xícara de água. Eu vou colocar duas colheres de sopa de óleo. Pode ser qualquer óleo. Óleo que você tiver em casa. E isso é interessante. Essa é uma das receitas de pão doce mais acessíveis que a gente tem. Então, a gente espera que todo mundo consiga fazer. Aí, uma colher de chá de sal. Então, vai menos sal do que o açúcar, mas vai os dois. E eu vou colocar uma xícara e meia de farinha de trigo. Aí, aqui, a gente mistura. Ó, uma xícara e meia de farinha de trigo junto. Ó, aqui a gente vai misturando. Aliás, é... Gente, a gente tá aqui conversando. Eu tô só passando, pôr um pouquinho de farinha na mão. Aqui já deu... Já chegamos no ponto. Bem fazinha a massa, né? Até eu consegui chegar no ponto rápido. Ah, para com isso. Mal de dizer, ó. Mas, olha que massa legal pra você fazer aí na sua casa. É... Olha que massa bacana, ó. Elástica, né, Rê? Fácil. Fácil de trabalhar. E você falou uma coisa interessante. É difícil achar uma receita menor de pão. Porque, às vezes, é mais fácil você multiplicar a receita do que dividir, né? Às vezes, você tem três quartos de xícara e você vai dividir isso. Fica meio complicado. Olha que massa lisinha pra você fazer aí na sua casa. Pão doce, olha. Pãozinho doce. Agora, se a sua família é maior, não tem problema. O que você faz? Dobra essa receita. Aí fica facinho. Ó, eu vou colocar um pouco de farinha aqui embaixo. Aí, a gente cobre. Põe um pouco aqui embaixo. E aí, a gente pega aqui, ó. E põe um pouco em cima. E fecha isso daqui. Simples assim. Lucas, tem algum pedido? Tem sim, chefe. Edu, a Jacoline Oliveira tá perguntando se a massa do pão pode ter mais algum ingrediente que traga o sabor doce ou se só a cobertura é o suficiente. Ah, é agora que vem, Lucas. Agora é que vem o doce do pão. Porque até ali, você concorda que tem o açúcar... E o sal também. E o sal. O que acaba trazendo um sabor neutro, né? Tem açúcar e tem o sal. Meu, isso daqui é uma arma, hein? Você viu que caiu ali, ó. O senhor se compõe. Olha isso aqui na arma, né? É um cacetete. Praticamente, um cacetete. Então, agora, vem uma coisa legal. Muitas vezes, tem o recheio do pão doce. Muita gente faz também. Pode fazer, né, Rê? Pode fazer. É, mas esse daqui, o que é bacana? Vem agora a parte do... Vamos dizer, a parte doce do pão, tá aqui fora. A gente tem aqui, ó, uma gema, o açúcar e leite condensado. Então, a gente vai misturar aqui, ó, três colheres de sopa de açúcar. Ó, três colheres de sopa de açúcar. Eu vou misturar com uma gema. Então, uma gema de ovo, três colheres de sopa de açúcar. Ó, fica parecendo um ovo, ó. Tá vendo aqui, ó? É o ovo com açúcar, só. E duas colheres de sopa de leite condensado. Chefe Du, posso reforçar que algumas pessoas podem não ter entendido. Então, é gema e não o ovo. Porque é só gema. É, porque se fosse eu fazendo em casa, talvez eu teria colocado também a clara, o ovo inteiro. Como uma gemada, sabe? Uma gema, se eu falei errado... Não, você falou certo. É só porque as pessoas... Ah, tá, é só gema. Uma gema. Aí, três colheres de sopa de açúcar e duas colheres de sopa de leite condensado. Então, vamos dizer, isso é que vai dar doçura ao nosso pão. Então, aqui, ó. A gente mistura e mistura bem. Se você tiver, quiser fazer outras receitas de pão doce, enfim, e quiser passar essa misturinha, você pode passar também, que é legal. Ó. E ela fica lisinha, ó. Importante só tirar o gruminho de açúcar, né, Rê? Exato. Dando uma aquecidinha aqui, quando a gente roda aqui, a gente dá uma aquecida. E daí fica mais fácil pra você. Ele se desfaz, né? Ele se desfaz. É importante não ter nada aqui. Ô, Rê, das receitas de pão doce. Essa aqui, pra quem não quiser fazer redondinho assim, daria pra, por exemplo, fazer... É como se fosse um rocambole e colocar o recheio de, sei lá, de doces, leite, leite condensado. Ah, pode até colocar isso como recheio, sabe? Pode usar essa pastinha como recheio, enrolar, colocar numa forma de bolo inglês. Fica bom também. Deixar fermentar e depois pra passar. Fica bem legal. Nossa, me lembrou um pouco o Bem Casado. Lembrou? Fazendo como recheio. É, que a única diferença é que o Bem Casado tem uma massa bem macia que é o pão de ló, sabe? O pão do recheio, sabe? Sim. De usar como recheio e depois deixá-lo meio que adormecido, me lembrou, não sei, me lembrou, acho que a imagem me lembrou o Bem Casado. Sim, é uma delícia bem casado, né? Que é uma delícia também, com o creme dentro como recheio. Tá bom assim, ó? O que você acha? Tá ótimo. Tá ótimo. Aí, Renato. E ainda dá pra deixar crescer mais um pouquinho, né? Dá pra deixar mais uns cinco minutinhos assim. Vou deixar aqui, ó. Eu vou pôr num formato. Vou até deixar ele um pouquinho afastadinho. Vocês vão ver que ele vai ficar... Ele vai juntar. Vocês querem apostar? Ele cresce bem. Confio completamente, Chef Edu. Você acha que vai crescer? Cresce. Você acha que vai juntar? Eu acho que sim. Acha? Eu acho que sim. O que eu preciso fazer pra você ter certeza? Juntar um pouquinho mais. Ah, dá uma juntada, né? Uma juntadinha aqui, ó. Pronto. E agora, Renato? Não fiz nada. E agora, Renato? O que você acha? Agora sim. Ah, agora sim. Agora sim. Vai lá, Luquinhas. Chef Edu, o Eric tá perguntando se a gente pode colocar um pouquinho de canela nessa gemada que ele quis dizer. Acho que é o... Essa mistura. A mistura. É. Eu faço... Pode colocar assim. Fica bem gostoso, viu? Você concorda, Renato? Da canelinha aqui? Eu concordo. Inclusive, também dá pra variar com raspa de cítrico, sabe? Na massa, pra quem quiser colocar. De laranja, de laranja, limão, tangerina fica legal, só que daí tem que ter um pouco mais de atenção quando for tirar a raspinha da tangerina, que é muito fina. Raspa de cítrico. Você vê como é que é, né? Exato. É tipo uma laranja, um limão. Perfeito. É, cítricos que tenham casca, né? Ó, o pessoal também, eu tava vendo as mensagens, elogiou e fizeram vários pedidos pra gente fazer as receitas rápidas, porque muita gente acha que, muitas vezes pra fazer o almoço e tal, vai demorar uma hora, meia hora e tal, o pessoal tem elogiado que a gente tá fazendo em 15 minutos, na média, né? Tá, e tá muito bonito. São as receitas rápidas que vocês fazem com tanta maestria, que chegam às vezes a levar 10 minutos, outras até 8, uma demorou apenas 5 minutos pra ficar pronta. Rápido, né? É muito rápido e dá gosto de ver. Chefe Du, vou fazer uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. O Enio Rodrigues tá perguntando o que fazer para não ficar o cheiro de ovo no pão. Ah, esse daqui não fica, mas se ele quiser peneirar a gema, a gente assando, muitas vezes, Lucas, as receitas que ficam um sabor mais, um aroma, assim, ou muitas vezes até o sabor mais forte, elas não são feitas dessa forma. Por exemplo, aqui, vai assar, então não vai ficar com esse cheiro forte, enfim, mas se quiser pode peneirar a gema, aquela pelinha, geralmente, ela fica com esse saborzinho que você tá falando. O que você acha, Renato? Vou deixar 5 minutos no forno desligado, que aqui tem dois tapos, mas daí você pode colocar no micro-ondas, na sua casa, alguma coisa do tipo. E o outro já tá acabando de pré-aquecer e depois a gente põe pra assar. Pãozinho doce, então. Um pãozinho gostoso pra fazer, fácil de fazer. Acabamos o pãozinho. Júlio, Júlio, tá vendo? Eu poderia falar que eu tinha desligado, mas não, eu fui sincero. Tinha esquecido, ó. Eu esqueci. Não. Eu tenho que ter. Essa cozinha é muito grande, a gente não sente o cheiro do forno. Eu começo o programa, fico prestando atenção em tudo. Porque um me pergunta... Duplicado. Duplicado. O outro esquece as coisas. Eu esqueci mesmo. Ó, esqueceu não, vamos ter problema. Risou, a gente já fez. O pão doce, que o Renato tá tentando soltar agora, porque grudou. Você tem que dar esse foco em mim, gente. Calma. O cara tá sério, Deus me livre. Grudou, ele tá soltando. Ele tá tentando soltar. Conseguiu, Renato? Olha, como ele sai certinho, olha. Você pode já tirar da forma e colocar aqui, fica tão legal. Mesmo esquecendo, é sério. Olha essa massa, gente. Eu experimento, eu experimento. Olha aqui, não é sério, ó. Eu deixo comer pra mostrar que tá bom. Já vai, Lu. Calma aí, ó. Ah, tá. Ó. Olha aí, esquecido. Imagina se não tivesse esquecido. Olha que receitinha boa. Galera, tem que fazer essa receita em casa.